Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Gatonix e é o seguinte rapaziada, hoje manas eu vou estar simplesmente dizendo para vocês, como sempre eu vou estar pegando aí a skin de embananado congelado e da Crisabelly antes da hora, beleza? Mas antes de tudo rapaziada, já vou pedir para você deixar o seu like aí embaixo, quando você deixa o like você recomenda o canal para mais pessoas, é claro, se inscreve no canal se você não for inscrito, a gente está um a 10 mil inscritos, conto um mesmo que sua ajuda, beleza? Bora tentar bater o mais rápido possível essa meta e por favor mano, se você não apoiar ninguém na loja, vem aqui na loja de itens do seu Fortnite, vem aqui em apoio o criador e digita a tag Gatonix, beleza? Desse jeito que está aqui, com X, G, etc, beleza? E clique em aceitar, ok? Se aparecer o símbolo verde quer dizer que você está me apoiando e vai estar me ajudando muito mesmo, ok? E se você quer que eu reposte algum story seu, vai lá, printa você dando um like em algum vídeo meu ou você comprou alguma coisa me apoiando, que eu vou estar repostando e te adicionando no Fortnite se você comprou alguma coisa me apoiando, beleza? Aí talvez eu te dou um presentinho depois, etc Então rapaziada, faz a boa aí, me segue lá no meu Instagram, o BagatonixFC O link está aí na descrição, vai lá no meu Discord, o link também está aí na descrição Eu falo com todo mundo lá no Discord, mano, eu falo com todo mundo mesmo, com geral, etc Então é isso rapaziada, e agora sim, bora pro vídeo Então rapaziada, primeiramente pra quem não sabe, eu vou estar explicando aí o que é esse de skin nova, etc, de graça e vamos lá Porque tem gente sim que não sabe Se você entrar aqui no Fortnite, você vai se deparar aqui com um lobby diferente que é o de Natal E aqui no seu canto superior direito da tela, você vai simplesmente se deparar com um floquinho de neve Aí vai estar aqui presentes do festival invernal, visitar chalé Igual o chalé lá do Atiranosos, beleza? Caso do Atiranosos Você vai clicar aqui em visitar chalé E depois disso você vai poder ver que tem muita coisa aqui, muito presente, etc E aqui o sargento winter, famoso sargento inverno se for traduzir E rapaziada, aqui tem vários presentes E um desses presentes que não dá pra abrir é esse aqui, como vocês podem ver E rapaziada, deixe por último, tá? Esse aqui não dá pra você abrir Aí se você sacudir, dá pra você ver o que tem aqui E rapaziada, outro que também não dá pra abrir é esse aqui, ó Que se eu clicar, não dá nem pra clicar nisso também Que é um presente congelado, assim, só um gelo Parece mesmo que colocou um lençol assim em cima, mas é um gelo E é simplesmente um embananado congelado aqui E aqui nesse amarelo é simplesmente a Crisabelle, beleza? E rapaziada, vamos lá Pra você conseguir a Crisabelle, vai ser simplesmente uma determinada sorte pra você, ok? Vamos lá Tem diversas pessoas que, por sorte, diversas e não muitas São mínimas pessoas, mas diversas ao mesmo tempo Não sei se vocês pegaram a visão aí Se que, mano, simplesmente quando vão abrir o presente Eles conseguem abrir a Crisabelle por sorte, tá ligado? Vem lá, tenta Não é nem bug, nem glitch, nem nada Mas com a Crisabelle é por sorte que dá pra você pegar e tentar pegar ela, beleza? Então faz o seguinte, vem aqui Vem visitar o chalé Vem aqui pra você tentar pegar esse presente amarelo Clica nele e vê se você consegue se cair e abrir ele, beleza? E se não tá dando ban em nenhum tipo de conta, nem nada Até agora, beleza? Porque se não é um bug que se você consegue abrir, você consegue, beleza? Então vai mesmo pela sua sorte E suponha que ainda não vai dar ban também Porque é problema da Epic Games Ela que tá dando possibilidade de bug pras pessoas conseguirem abrir E pegarem a esquina da Crisabelle, beleza? Agora não vou me responsabilizar, antes de tudo Se você levar ban pela sua conta por tentar pegar a Crisabelle Ou pelo embanadado congelado Porque pra você pegar o embanadado congelado Simplesmente você vai ter que fazer um glitch Eu vou estar mostrando um glitch completo pra vocês Se você tomar ban ou alguma coisa Mano, não vem falar que eu deixei você levar ban, beleza? Por favor Não fui eu que me responsabilizo por isso Mesmo mostrando Eu tô mostrando por causa do conteúdo De várias pessoas querendo que eu mostre E porque se você quer pelo menos jogar com o embanadado congelado antes da hora E levar ban depois Faça o que você quiser Agora se você quer aproveitar o Natal, etc Um bagulho bonitinho que a Epic Games fez Pra você abrir os presentes, etc E no final conseguir pegar as skins que eu acho a melhor opção É claro, né? Então faz isso aí, beleza? Vai depender mesmo da sua pensamento O que você vai querer fazer Então, rapaziada Eu vou estar mostrando agora pra vocês O glitch completo De como você pode estar pegando um embanadado congelado De um jeito simples Que leva, sei lá Minutos ou segundos, beleza? Então é isso, rapaziada Agora vamos lá explicar como eu pego o embanadado congelado Vamos lá então, rapaziada Como vocês podem ver Eu já tô aqui dentro do YouTube Porque esse cara aqui Que tem 1.500 inscritos Que o nome é FNBR Intel, beleza? Se eu não me engano É esse cara aí Que tem uns 100 mil seguidores lá no Twitter Que ele mostra várias novidades, etc O famoso Intel mesmo Vou estar mostrando pra vocês Ele falando O autojeto polar pele É simplesmente pegando a skin do pele polar Que é simplesmente embananado Versão polar Versão embananado Versão congelada É isso, beleza? Então vamos mostrar pra vocês Se eu dar um ok aqui no vídeo Dar um pause Aqui, ó Join the AK-47 Discord É simplesmente pra eu falar com o AK-47 no Discord Eu vou estar explicando pra vocês Como assim AK-47? Vou falar com uma arma, gatelho Você tá ficando louco? Calma aí, olha aí Vocês vão entender agora mais pra frente Vendo aqui em adicionar servers Vocês vão aqui pra colocar o link E o link é simplesmente Aqui, ó Invest link AK-Bot Beleza? Você vai conseguir entrar aqui Ok Aqui vai estar simplesmente AK-47 Vai ser simplesmente um carinha aqui no Discord Beleza? Eu já tá entrando e mostrando pra vocês Mas eu não vou querer correr risco De perder a minha conta Beleza? Aqui, nova mensagem AK-47 Trazendo aqui pra vocês Vocês vão vir aqui Vão vir em send mensagem Até aí, como vocês podem ver em inglês Mas você vai lá em enviar mensagem Aí vai estar aqui, ó Deixa eu até dar uma voltadinha aqui Beleza? Vamos lá Primeiramente É login Beleza? Ponto login Que vocês vão precisar fazer primeiramente Aqui, ó Como vocês podem ver You're not login Você vai precisar simplesmente Dar um ponto login Após isso Vai estar aqui Como vocês podem ver Vocês vão simplesmente Clicar nesse top aqui Top, op Sei lá o que tá escrito E aqui Vai ter esse código aqui Como vocês podem ver Beleza? Esse código aqui Que tá aqui como azul pra você Você vai simplesmente Copiar esse código Beleza? Feito isso Você vai vir aqui Ponto login Espaço O código que você fez Beleza? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês Eu venho aqui no Google E vou colocar um ponto login Aqui como vocês podem ver Ponto login E aqui eu coloco o código Beleza? Vamos supor aí Esse aqui o código Coloquei o código aqui E vou dar um enter Para simplesmente mandar o código Para ele Beleza? Vamos lá voltar aqui Para ver Aí vai aparecer aqui ID da conta A conta ID Beleza? Aí você vai dar simplesmente Ponto winterfest Beleza? Que é ponto festo invernal E após isso Você vai escolher aqui Simplesmente Polar pele Beleza? Pode estar Obviamente vai estar em inglês Também Quando você for falar Que você vai ajudar Colocar 47 Aí você vai vir aqui Como eu falei Escolher Beleza? Escolhendo Aqui vai estar pra vocês Clame do presente Não sei o que Que é simplesmente Resgatado O presente D1 Literalmente isso Se for traduzir Beleza? E após isso Você entrando no Fortnite Simplesmente vai acontecer O milagre Beleza? O milagre Entre elas O milagre vai acontecer Quando você levar banimento Ok? Vamos lá Esperar aqui conectar Vou dar aqui uns 5 segundos A mais E tá aí Rapaziada Pular belly Simplesmente Embananado Congelado That's one Cool banana Simplesmente Logo em primeira Banana Alguma coisa assim Beleza? Não sou tão especialista Em inglês E rapaziada Isso aí É simplesmente Um glitch Que mano Na minha opinião Não tenta esse glitch Beleza? Só ver alguém fazendo E falar Mano Beleza Fé pra você Não levar banho Atualmente Ninguém tá levando banho Por esse glitch Mas Isso aí não vai Colocar só com ninguém Se o que vai lá É pilar Com suas atrocidades Só dá um cliquinho No teclado E você já é banido Tá ligado? Então vai esperando aí Porque até o final Do anato Com certeza As contas vão ser banidas Ok? Mas eu não sei de nada Eu só tô mostrando aqui Glitch pra vocês Se você quiser fazer Pode tá fazendo Mas depois eu não me responsabilizo Pelas consequências Que você vai tá levando Por esse glitch Beleza? Então é isso Rapaziada Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Volte sempre Tamo junto Víde todos os dias Aqui no canal Então já se inscreve Deixa o like Tamo junto Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau